Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Aqui é o presbítero Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Vamos para o vídeo. Eu vou começar falando sobre a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era bem específica. Ele descia sobre profetas, sacerdotes, juízes e reis. O povo apenas presenciava a ação do Espírito Santo na vida dos líderes. Os reis, ao serem ungidos, recebiam o poder do Espírito Santo, que era derramado sobre eles. Porém, nos dias de hoje, o Espírito Santo não é exclusividade, mas é para todos as promessas do derramado Espírito Santo dentro e sobre nós. Vamos entender agora sobre o Espírito Santo agindo dentro de nossas vidas. O Espírito Santo age dentro de nós para regeneração e conversão. É através do Espírito Santo que conseguimos forças para resistir ao diabo e rejeitar o pecado. Sem o auxílio sobrenatural dele, seria impossível viver uma vida santa e justa diante de Deus. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, Deus faz uma promessa maravilhosa a Israel e que se estende a todos nós. Está escrito assim, Dá-vos-ei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Esta promessa está falando de conversão e regeneração. No dia em que você aceitou Jesus no seu coração como o Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito de Deus veio habitar dentro de você. É Ele quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo age sobre nós para revestimento e poder. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 está escrito, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa teve cumprimento em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e continua se cumprindo em nossos dias, pois o Espírito Santo continua batizando pessoas em todo o mundo. Através do batismo com o Espírito Santo, o cristão recebe mais ousadia para enfrentar as hostes espirituais da maldade e vencê-las. O que é o batismo no Espírito Santo? Muitas pessoas têm essa dúvida, mas afinal, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, mas não se trata de um poder físico, mas um poder espiritual. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49 E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder, ele vem em forma de unção, e a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Também vem em forma de virtude do Espírito. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Essa virtude é poder em ação. É o poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos, e ensinar-lhes a observar tudo quanto ele ordenou. Para quem é o batismo no Espírito Santo? O batismo é para todos. Em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, está escrito E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39, está escrito Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que é necessário para receber o batismo? Primeiro, se arrepender dos pecados. Atos, capítulo 2, versículo 38. Segundo, crê. João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Terceiro, pedi. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis da boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a aqueles que lhes pedirem. E quarto, recebe. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O batismo com o Espírito Santo, primeiro, não está vinculado a mérito. É um dom de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 45. Segundo, nem há métodos, pois o Espírito opera como o vento. João 3, 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Terceiro, nem há datas, pois Jesus, o batizador, é soberano, e batiza quando lhe apraz. Quarto, nem há locais, pois ele batiza aonde ele quer. Quinto, nem há posturas corporais, pois o que vale é a posição do coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Evidências do batismo no Espírito Santo. A principal evidência para se aferir se a pessoa foi ou não batizada no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Atos, capítulo 11, versículo 15 ao 17. O que se deu no dia de Pentecoste repetiu-se na casa de Cornélio. Atos, capítulo 10, versículo 46. Também em Éfeso, Atos, capítulo 19, versículo 6. Na vida de Paulo, Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 18. E também em Samaria, Atos, capítulo 8, versículo 17. O batismo com o Espírito Santo é para todos que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e marque o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.